Pois bem, dia 5 de novembro, faz quatro anos do rompimento da barragem de Fondon, da Elmariana, aqui em Minas Gerais. São quatro anos de lama chegando, quatro anos de um crime acontecendo que não para de acontecer, e a população, os atingidos, que somos todos nós, está verdadeiramente, a população é revoltada com isso, porque nenhuma casa foi construída em Elmariana, muitos cadastros que foram feitos foram mal feitos, muitas pessoas, milhares, aliás, de pessoas ficaram fora dos cadastros, e as pessoas querem, das empresas responsáveis por esse crime, querem respostas imediatas. Esse crime trouxe, e traz, e trará, nos próximos anos, muito sofrimento aos povos ribeirinhos, as populações que ficam na margem do Rio de Janeiro, desde Mariana até a Exerência Espírito Santo. Então, dia 5, nós temos uma programação específica, aqui em Governador Valadares, que é um ato ecumênico, vai ser na Feira da Paz, é a partir das nove horas da manhã, dia 5 de novembro, agora, 2019, e uma caminhada pela centro da cidade até a estação ferroviária. Então, convidamos vocês participarem, se mobilizarem. Se você não se mobilizar, com certeza, seu direito não será resolvido, não será aplicado, não será implementado. Então, você que é atingido tem que levantar sua voz, levantar sua bandeira e reivindicar seu direito.